Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu venho compartilhar aqui um saco a vácuo que eu comprei no mês de outubro, tá? Só que eu não acabei não publicando o vídeo, porque eu fiz umas compras na Shopee e eu ia fazer mais coisas que eu tinha comprado, só que eu acabei compartilhando nos vlogs mesmo e faltou a parte do saco a vácuo. Eu ainda estava trabalhando cuidando das crianças, tá? De duas crianças. Tem vídeo aqui no canal nesse período mesmo de outubro, mês 9, 10 lá, até mesmo 11 no comecinho, tá? Então aí é isso, gente linda. Eu vou mostrar pra vocês. Eu quero avisar já antes aqui, você precisa assistir com o celular de pé, tá? Esse vídeo foi gravado em pé, então eu tô fazendo uma introdução aqui em tempo real pra vocês, né? Que vai hoje o vídeo mesmo pra vocês no canal. Aí eu vou contando sobre o saco pra vocês. Vou mostrar primeiro e depois eu venho aqui contando o que eu achei na verdade. Se eu gostei ou não, né? Gente linda, acabou de chegar outro saco aqui que eu tô fazendo a continuação desse vídeo, né? Então, gente, eu vou abrir com vocês aqui. E os meninos estão bastante ansiosos pra poder ver o que é esse daqui, né? Eu expliquei assim, mas não dá pra entender, eu acho muito bem. É o seguinte, gente. Vem sete, é o kit com sete sacos desse daqui. É a vácuo que fala, né? E vem junto com a bomba, foi R$69,90, tá? Então, esse daqui é a bomba, ó. Eu vou tentar dar uma abridinha aqui, ó, pra vocês verem bem certinho. Mas diz que esse daqui também dá pra tirar o vácuo, né? Com ar-condicionado. O ar-condicionado não, com aqueles tirapó, né? Inspirador de pão. Esse daqui também. Ah. Tá, é durinho. Tentando abrir, gente. Olha o seguinte, gente, olha assim. Você é mais forte. Você é mais forte, né? Não. É, eu tô tão forte, ó. Olha só, gente, ele tem um metro e dez. Meu Deus, ele é muito grande. Olha, legal. Aí. Aqui assim, né, já. Mas diz que esse daqui eu vi nos comentários que demora bastante pra tirar o ar do sapitão granul desse jeito, né? É melhor um aspirador de pó, se você tiver um aspirador de pó. Porque, gente, ele... Nossa, ele é um metro. Um metro e dez. Tipo, é basicamente quase o meu tamanho. Porque eu tenho um metro e um metro e cinquenta e dois. Deixa eu ver o seu tamanho aqui. Ah, não. Você é maior que o saco. Você deve ter um metro e trinta, mais ou menos. Nossa, é muito grande, gente. Aí eu coloco aqui a roupa ou as cobertas, olha só. E aqui você tira o... Eu só não sei como que faz. Como que será que tira aqui? Como que será que tira o ar dele? Aqui, ó. Aqui, ó. Você encaixa isso aqui, tá bom? Ó, tá funcionando. É isso aí. Mas não vai tirar o ar porque tá aberto, né? Tá bom, gente. Ainda bem que tá funcionando. Então, gente, é assim que funciona, né? Talvez quando eu for arrumar o guarda-roupa lá pra vocês, eu mostro. Aliás, quando eu for arrumar o guarda-roupa, eu mostro pra vocês, né? Aí aqui fecha assim, ó. Tipo, ó. Tipo aqueles... Ah, não sei, gente. Eu tenho que ver ainda... Ah, tá. Tem que dar uma pressionada. Tipo assim, quando tá assim, tem que dar uma pressionada pra apertar e fazer assim, ó. Daí fica fechadinho, ó. Tipo aquelas coisas imensúmidas de bebê, sabe? Então, é isso, gente. Aí veio o set desse aqui e eu achei que não pensou, mas eu não sei. Eu não achava que era tão grande assim. Eu sei que um metro e dez é grande, mas... Não sabia que... Não sei nem onde agora vai enfiar no guarda-roupa esse aqui, mas tudo bem. Só se colocar no guarda-roupa vir assim, lá dobrado. Ao meio, aí dá certo. Sabe? Daí vergonzado fica a roupa. Eu acredito que seja assim, gente, porque senão não vai caber, não. Só se for em cima do guarda-roupa, então. Não sei. Então, eu achei que comprei muito grande. E todos veio do mesmo tamanho, tá? Deixa eu ver se eu dei o sete. Um, dois... É igual. Ah, abre. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete mesmo, gente. É igualzinho a esse saco aqui, ó. É igualzinho a esse aqui, ó. É igualzinho. Mesmo da mão aqui, ó. É igualzinho a mão aqui. É, você tem que puxar aqui, ó. E assim, ó. Puxar. Bem forte. 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 Vai mais forte. É, ele é durinho. Vai tentando aí que você consegue. E olha só. Aqui tem, é, no quarto, tem uns travesseiros. Aí, eu coloquei lá em cima, olha só. Ele ficaria muito grosso, assim, tipo, pra cima. Aí, conforme foi, ficou desse tamanhozinho, assim, ó. Eu, particularmente, gostei bastante. Aí, é que nem eu falei, né? Se vocês tiverem um, é, de tirar pó, né? Aí, fica melhor pra poder tirar o ar. Porque, nossa, é muito, assim, difícil pra poder, é, tirar o ar dele, sabe? Aí, o outro saco que eu tô usando, eu coloquei aqui, ó. Os outros dois. Daí, só que eu coloquei, assim, mais pequenininho, né, ó. Não tá totalmente, não saiu totalmente o vácuo. Porque eu acho que eu deixei um pouquinho aberto ali. Mas, mesmo assim, ainda deu certo, ó. Por enquanto, eu usei três, tá? Dois lá em cima, um lá em cima, aliás, ó. Aberta, porque é daquele jeito. E dois aqui, né? E eu, gente, particularmente, gostei bastante dessa compra, tá? Não me arrependi. Tipo, é uma coisa que realmente é muito boa, mas funciona. É, tem uma dica aí que fazem com o sanito. Umas pessoas falam que só fica na hora, ou algumas horas depois já volta tudo ao normal. O tamanho do saco, sabe? Aquele sanito, assim. Então, mas aí, no caso, é... E eu preferi comprar mesmo. Eu achei um preço muito bom pelo tamanho que é. A largura dele é muito larga também. Acho que deve ter uns 70 centímetros de largura e 1,10 de comprimento. É muito grande mesmo. Então, gente linda, esse foi o vídeo de hoje. Eu vim só compartilhar isso daí pra vocês e dizer que realmente vale a pena. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Deixa o seu joinha bacana, tá? Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus